Música Está de volta com o Gazeta Alerta pela nossa TV Gazeta, uma TV cidadã. Sua mãe é tão especial que neste dia das mães, a casa da sogra preparou uma loura, ou melhor, uma loja. Uma loura, uma loja inteirinha, cheia de novidades que ela vai amar. Volta o texto, por favor. Aposto que o pessoal da casa da sogra deve estar morrendo de rir. Não é? Olha, diz o texto o seguinte. Eu estava pensando numa loura suada, por isso que eu errei. Sua mãe é tão especial que neste dia das mães, a casa da sogra preparou uma loja inteirinha, cheia de novidades. Que ela vai amar. Ainda tem uma surpresa para ela. Dia das mães, casa da sogra. São 3.500 reais em vale-compras, são 4 vale-compras de 500 reais e mais 5 vale-compras de 300 reais. Você vai na casa da sogra, compra um presente lindo para sua mãe. Pode ser uma blusa, um sapato, uma calça, uma rasteirinha, ou tudo isso junto. Comprando acima de 100 reais, você já está concorrendo. Dia das mães, casa da sogra. Existem infinitas formas de amar. Existe um presente da casa da sogra para cada uma delas. Põe na tela. Casa da sogra. Casa da sogra. Casa da sogra não é casa da sogra, não é meu amigo? Volta para cá. Obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia de todos os dias. É sempre um prazer estar com você, com sua família e mais um dia que trabalhe. Amanhã, o grande arquiteto do universo haverá de querer que estejamos de volta. Eu e toda a equipe do Gazeta Alerta, que eu chamo de os bambambães da notícia. Na sequência, tem Gazeta Entrevista com Itaã Arruda. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto